Estamos de volta aqui na Unisul TV, canal 4, em Tubarão, canal 26, em Laguna, com Unisul Comunidade. Um abraço a você que nos acompanha em toda a nossa região. Estamos conversando com o diretor adjunto, o professor Dionísio, não é Dionísio, não é Dionísio, não é Dionísio da Silva com D mesmo. Professor, no bloco anterior nós falávamos sobre a questão da internet. E aí vem aquela história, o você passou a CVC, o querido passou a QDO. Onde é que vai parar essa linguagem? Eu acho que a tendência é reduzir. Depois, você, 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 se. Na língua falada já é se, a escrita ainda não aceita, nem se, nem o se. Aceita você. Ou então, o outro caminho é, deu vossa excelência, vossa mercê, vós me ser, você. Na internet está ocorrendo isso. Algumas vezes é preciso alertar, não é, quem usa essa linguagem, que essa linguagem é uma linguagem que tem um fim ad hoc, é para aquele fim. Eu mesmo se perguntar para minha filha, cadê você, vou escrever, cadê você com, eu vou escrever quatro letras, K, D, V, C, cadê você. Mas se eu escrever, não vou escrever assim. Então, não se pode misturar os registros. A gente não fala como escreve, a não ser o Jânio Quadros, que falava como escrevia, não é um fenômeno. Ficava até esquisito. E não escreve como fala. Então, são registros diferentes na internet. A internet tem o seu registro. É algo perigoso. Muito perigoso. Eu acredito que é muito perigoso, principalmente na formação das crianças do ensino fundamental. Professor Dionísio, eu fiquei sabendo, né, nas minhas conversas, dos roqueiros de plantão, o senhor tem interesse em fazer um romance da Albertina Blackenbrock. A Berta Albertina Blackenbrock, que tem uma história incrível, né, Romeiros do Brasil inteiro, da América Latina, vão até São Luís, lá na Berta Albertina, conhecer a sua história. O senhor pretende começar, terminar, enfim, tudo que pode, já tem uma ideia de que vai ser feito dessa história. Eu fui muitas vezes ao local onde se deram os trágicos eventos que resultaram na morte de uma adolescente de 12 anos, filha de imigrantes alemães da Vestfália, que foi assassinada, degolada, por um empregado negro da família, cujos filhos ela tratava muito bem. Então, eu tenho aí um tema escaldante, não é, um tema quente nas mãos, e me interessa muito, assim, olhar o sonho dos jovens. O que uma menina de 12 anos queria na vida naquela década, 1930, não é? O que é que ela queria? O que é que ela esperava da vida? O que é que ela recebeu? Que tragédia? No caso dela, houve uma mudança fantástica, porque ela foi, vai ser uma das primeiras santas brasileiras, já foi beatificada. E eu vou, naturalmente, aproveitar essas tramas, essas personagens, para interpretar conteúdos culturais do meu estado natal, que é Santa Catarina. Muito bem. Professor, eu separei aqui, o mostrador já respondeu, três palavras, eu vou me contentar com duas. A primeira, amor. Amor é uma palavra que a, cuja etimologia vem do latim, amor, amores, não é? O latim tem caso, então tem amor, amores, amore, amorem, veio dessa raiz latina, mas ele, nas línguas de onde Roma trouxe esta palavra, o etimo indica a mesma ação de plantar. Fazer o amor e plantar a vinha, plantar o trigo, o verbo é o mesmo, por exemplo. Porque você abre a terra para plantar a semente, e a mulher recebe essa semente também, como se fosse o ato de plantar, tanto que o sêmen é a mesma etimologia de semente. É verdade. E para fechar, professor, a palavra universidade. A palavra universidade surge nos finais do primeiro milênio para você reunir os vários campos de pesquisa, os vários saberes, então universitas, em latim, cujo caso deu universitatis e depois universitate, deu universidade no português, é um lugar onde você pode estudar todos os saberes. O universo do conhecimento tem o seu viveiro ali. Muito bem. Professor, qual é a sua próxima obra que pretende lançar? A Inversa da Albertina já tem alguma que está sendo colocada em prática, aquela que ninguém está sabendo, pode ficar sabendo agora? Ó, Eduardo, eu vou te contar uma coisa que surpreende a mim mesmo. Eu nunca pensei em passar por isso. Os meus livros, à medida em que eu envelheço, tem tantas reedições que eu estou gastando muito tempo em reeditá-los, né? Revisar, repor, é sempre cortar, nunca acrescentar. É sempre cortar. Então, estou gastando muito tempo na reedição dos meus livros. Tem livro em décima edição, em nona, em décima sétima edição, como esse de onde vem as palavras que está em coedição com a editora da Unisul. Mas eu, depois da tragédia da Albertina Birkenbrock, eu quero escrever um livro em que eu me volte, assim, para os jovens, de uma forma, assim, mais demorada sobre eles. Eu encontro, por exemplo, as universitárias da Unisul, conversando, os universitários também. Eu sinto que todos estão com o pé no passado e um no futuro, mas nenhum no presente. Estão faltando empregos, estão faltando modos de ganhar a vida, as instituições estão passando por alterações muito bruscas, muito sérias, e os jovens estão, como que assim, meio desarrumados. Eu quero me demorar sobre isso para ver como é que eles estão lidando com essas desarrumações e quais são os caminhos que eles estão pensando em pegar. Muito bem. Professor, o tempo é curto, a gente sabe disso. Quero agradecer a sua gentileza de ter se deslocado do Rio de Janeiro para poder conversar conosco aqui na editora da Unisul, na Pedra Branca. E, na próxima oportunidade, saímos conversando mais sobre a editora da Unisul e também sobre os seus trabalhos com o envolvimento da comunidade. Eu tenho um grande apreço pela Unisul, por seus professores, por seus alunos, e quero, pela minha vontade, eu passarei muitos anos aqui nesta parceria, porque me encanta esta parceria. Muito bem. Conversamos com o professor Dionísio da Silva, aqui no Unisul Comunidade, desta terça-feira. Agradecemos a sua audiência e lembre-se, você participa conosco através do nosso e-mail, unisultv.br. Até a próxima semana, com Unisul Comunidade, aqui na Unisul TV.